Olá pessoal, uma boa tarde a todos, aqui é a agricultura familiar, aonde a gente trabalha aqui juntamente com a família de agricultura familiar, no incentivo aqui do café cronal, aí eu estou plantando aqui com meus filhos, meus filhos, que estão aqui querendo trabalhar com o cafezinho cronal, e a gente está trabalhando aqui, plantando, a gente vai plantar aqui 4 mil pés de café, 2 mil pés de café para cada homem desse aí, e se Deus quiser, daqui a 2 anos estão fazendo aqui uma boa colheita aqui. Qual que é a qualidade do café, vereador? Aqui nós estamos plantando aqui o 25 e o 08. Boa? É, boa qualidade, tem outra qualidade muito boa que é o 03, mas nós gostamos mesmo aqui, aqui a gente já trabalhou, a gente está até já há mais de 10 anos, e com experimentos, e com as qualidades. A gente tem aqui que o 03, o 25 e o 08 é a melhor qualidade que se produz aqui em colise. Chique, chique, chique. Pessoal, o arco não para. Aqui ó, nós estamos aqui trabalhando, incentivando o plantio do café cronal, aonde aqui a nossa Secretaria de Agricultura do município tem feito aí mudas de café até para o estado. E estamos aqui ó, eu, aqui agricultor, produtor de café, a gente também mexe aí com gadinho, leiteiro e um cafezinho aqui, para fomentar a economia do nosso município e do nosso Brasil. Vereador Tatá, junto aqui trabalhando com o agricultor, com o lavrador, aí com todos os segmentos aqui para uma colheita melhor. E estamos juntos, pessoal. Deixa eu fazer uma tarefa de bom assessor aqui. O livro que está chorando, o vereador trabalhando, a mesma vez na vida. Quem fala que o vereador não trabalha, aí aprova aí ó. Só em época de eleição, né? Aqui ó, aqui é para colher café, para dar café para o nosso Brasil em tudo, aqui ó. O café do seu peito, para dar café para o Brasil em tudo, aqui ó. Ainda bem que eu sou do Lula. Vai passar fome. A intenção é essa, não vai perder café. Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu já apareci aqui na metade do vídeo, rapaz. Vocês viram aí no início, o vereador Tatá. Por que eu coloquei ele aí bem no início do vídeo, né? Porque tem bastante gente aí que estava perguntando, cadê o vereador Tatá? Por que ele não aparece aqui no canal? E aí pessoal, quase não está sobrando tempo para ele poder aparecer aqui gravando o vídeo comigo. Aí eu já peguei o vídeo aí que ele estava lá na roça, né? Ele gravou esse vídeo aí, eles estão fazendo uma plantação de café. Na verdade já terminaram aí, né? Plantando bastante café. É igual eu falo, né? O agro não para, né galera? Está todo mundo dando espinote aí, está todo mundo plantando lavoura. Inclusive depois desse, do meu vídeo aqui, né? Eu vou estar mostrando também o do meu pai aí, a lavoura dele lá. Ele plantou até um bananeiral lá, né? Deu uma reformada lá numa boa parte. E na outra ele plantou nova lá, né rapaz? Plantando bananeiral lá também. Porque aqui na roça, galera, o negócio está complicado, viu? É o que movimenta o nosso Brasil aí. Infelizmente é o agro. Se o agro parar, você está doido. Não tem nem como falar, né? Tudo fica ruim. Agora que abriram a compra do gado aí de novo, já começou a dar uma melhorada nas coisas, né? O dinheiro já começou a circular de novo. Mas até esses dias todos, não sabe como que estava o negócio aí. Estava arrochado, hein? Até esses dias o negócio aí estava arrochado. Não que ainda está fácil as coisas, né? Está bem difícil a questão do dinheiro. Mas já melhorou bastante. Só depois que eles já abriram aí a compra... A venda do gado, né? Comprando o gado aí já melhorou bastante. E também, né? Já quero aqui nesse vídeo mandar um abraço pro meu sobrinho aí, o Vitinho, rapaz. Ele me assiste aí pela televisão. E aí, Vitinho, um grande abraço pra você aí, tá? Deus abençoe por estar assistindo nossos vídeos aí. Também a cunhada Mary. Não vou nem falar, né, cunhada? Que você falou aí da roça. Fui lá filmar a roça dela. Tinha uma boa parte lá que estava suja. Mas não era toda não, viu, galera? Falei aquele dia no vídeo lá zoando. Ela sabe aí que eu estava zoando, né? A roça dela está no limpo, né? Só que teve uma parte lá que está realmente, né? Estava suja. Não sei como está agora. Ele estava apurado aí, né? Fazendo serviço aí numa construção de uma casa aí. Então, nem sobra tempo pra ficar mexendo na roça. Mas está limpa a roça dela, né? Tem alguma parte lá que estava suja. Pois é, galera. Mas então, vou deixar agora aparecendo aí no restante do vídeo aí, né? O meu pai, né? Pra vocês verem lá o plantio de bananeira que ele tem lá. Olha uma cobra ali, rapaz. É, eu acho que aquela tal de limpa-mato que eles falam. Viu como o vídeo está virado pra mim aqui? Não dá pra vocês verem. Grande, hein? Cobra grande. Ela correu pro mato ali. E aí, aqui no sítio, galera, é uma das coisas que a gente tem que fazer pra gente ir se virando, né? Porque é plantar bananeira. Se eu falar, vai achar que eu estou mentindo. Eu vou ver se eu consigo filmar. Mas agora tem outra cobra aqui. Vocês acreditam nisso? Deixa eu dar ré, ver se ela vai estar ali. Deixa eu voltar aqui. Ó, duas. Duas cobras. Olha ela ali, ó. Ela entrou no mato, não vai dar pra vocês... Duas, galera, da mesma. Eu juro pra vocês. Não estou zoando. Nossa, que falta que faz dois celulares. Duas cobras da mesma. É uma cobra verde com a barriga meio amarela. Não é um verde claro, não. É um verde meio embaçado assim. Duas, duas. Por incrível que pareça. Duas cobras. Oxe, agora eu vi coisa mesmo, viu? Duas. Da mesminha. Só pode ser o casal, né? Estava meio perto uma da outra. Estava com uma distância ali de uns 30 metros uma longe da outra ali. Tem que ser casal. Só pode encontrar logo duas. Mas enfim, igual eu estava falando aqui pra vocês. É... Agora eu até esqueci o que eu estava falando. Mas é que a questão da lavoura, né? Então, como eu estava falando pra vocês a questão da lavoura, a gente aqui no sítio tem que plantar, né, rapaz? E eu sempre dei conselho aí pro meu pai poder envolver mais aí com a questão da roça, na questão da bananeira, né, galera? Plantar a bananeira. Porque a banana aqui, ela tem um preço muito bom aqui em Colniza, né? E sai bastante. É um tipo de produto aí que você vende fácil. E é um dinheiro todo mês, né? É um dinheiro muito... Muito mais fácil aí do que se você for mexer com outros tipos de roça aí. Que a bananeira, ó, dá menos trabalho, né? Pra poder mexer. E aí meu pai fez um plantio. E tá bonito, né? As bananeiras dele lá. Eu acredito que ele vai... Ele não vai ficar só nesses que ele plantou. Eu acredito que ele vai aumentar, né? Ele vai estender mais o tamanho aí, com certeza. Porque compensa, viu, galera? Compensa e dá um... Dá um dinheirinho, tá bom? Mas Deus abençoe a cada um de vocês. Vou deixar aí o vídeo do meu pai aparecendo aqui, tá bom? É... Logo, logo daqui uns dias. Eu vou fazer mais um vídeo aí, né? Agradecendo a galera aí. Mandando um abraço pra vocês aí. Sempre pede pra gente estar lembrando aí. Aqui no nosso canal, tá bom? É isso aí então, né, galera? Fica aí com o vídeo do meu pai, né? O restinho do vídeo aí. É... Mostrando aí a lavoura do meu pai lá. Bananeiral dele lá. E eu volto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Então valeu. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo aí. Valeu. Fui. E aí, negócio. Minha bananeira. Bananeira nova. Olha os caninhos de regração aqui, ó. Ó, vai pra cá cima aqui, ó. Lá pra cima lá é o café. Desse lado aqui é o do Delmo. De cá é o meu. Esse aqui é a minha roça de milho. As bananeiras. Agora eu tô com ideia de trabalhar quase assim. Eu vou largar só... É três... É duas ou três mudas. Eu vou largar no pé, ó. Igual eu larguei aqui, ó. Aqui, ó. Três mudas. Então eu vou... Eu não vou largar aquela mudaiada igual a gente tem, que é costume de largar, não. Porque não compensa. Aí, ó. Tem as regressões nela. Aqui, ó. Vai lá na divisa, lá, ó. A moita de banana aqui. Boa. Ali, ó. Você vê, ó. A casa do Delmo. É uma pecinha da minha bananeira. A casa dele já acabou de fazer. Esse aqui é o lado dele, ó. O arqueiro que eu vendi pra ele. Desse lado aqui. Ali é a casa dele. E aqui é minhas bananeiras. Você vê, ó. Aí, prantei ali em cima, ali, ó. Mais cento e dez covas. Aqui vai umas duzentos e poucas covas daí. Tá bonita, ó. Olha aí o tipo das mudas. Então, eu tô... Eu tô tocando a banana agora. Eu não vou... Não vou largar aquela mudaiada, não. Você vê, dessas aqui, eu já tirei muda pra entrar pra cima ali. Enquanto... Eu tô com medo de fazer umas viagens aí. Na hora que eu voltar... Sair mais muda aqui no caos. Igual ele vem ali, ó. Já muda pequena ali, ó. Olha essas mudas pequenas ali, ó. E eu já vou ter de arrancar. E dar pros outros. Ou dar pros outros. Ou se ninguém querer aí arrancar e jogar fora. Mas eu não vou deixar, não. Tá começando a produzir. Tá boa. Vai ser... Boa, boa mesmo. Boa, 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 boa. E aí